HA 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 Olá WTF io sou leader socorro o pepe ficou preso numa torrideira e num da However mas isto é assim não é pepe oh José Me Dice� Graças meu QE Ho A structure Adoblo !!!! Olá Eu sou a Hola i hèces Eu sou a Arminda Gosto Arminda raus F**** Da praia Uma MAFAGAFA Teve Uma MAFAGAFA Uma FRAGATA T3 MAFAGAFA ROGAT Acertou Tu é a mamafagafa Não acerta mamafaga é isso Mesmo é isso obrigado da Google Na Não Google tu és melhor